E aí cosmólogos, tudo certo? É quem fala vindo no canal Singularidade, esse aqui é mais um vídeo da série Singularidade Responde. Vamos começar com a primeira pergunta, que foi enviada pela galáxia desconhecida. Já como o som é uma onda e ele não tem matéria, por que ele não viaja na velocidade da luz? Bem, o som é uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio material para se propagar. Ela, numa média, viaja a 1220 km por hora. Algo interessante é que essa velocidade é em relação a 20 graus na altitude do mar. Bem, por que o som varia conforme a temperatura e a pressão? Porque já como ele é basicamente uma vibração nos átomos, quanto mais energético os átomos estão, ou seja, quanto mais temperatura, mais rápido o som se propagará. E também varia muito conforme o meio que se propaga. Como você pode ver aqui nessa tabela, dependendo do estado da matéria do meio, por exemplo, o meio sólido, já como ele tem partículas mais próximas, a informação do som vai se propagar mais rápido, enquanto o meio líquido já comeu mais distante, vai demorar mais, e o meio gasoso vai demorar ainda mais. Bem, e para quebrar a barreira do som? Para quebrar a barreira do som, você precisa de uma velocidade maior que Mark I. Mark é em homenagem ao físico austríaco Ernst Mark. Essa unidade de medida é definida como a velocidade do som no meio que ele está se propagando, dividido pela velocidade que você está se deslocando. Aí você pode saber quantas vezes você está correndo mais rápido que a velocidade do som. Atualmente nós temos aeronaves que até ultrapassam Mark V, que seriam 5 vezes a velocidade do som, ou também uma velocidade hipersônica. Mas agora voltando para a pergunta inicial, por que a velocidade do som é menor que a velocidade da luz? Isso acontece que a velocidade do som é dependente do meio que ela se propaga. Ela se propaga por um meio material. A luz pode se propagar no vácuo, enquanto o som não consegue fazer isso. Por isso que todos os filmes de Star Wars que acontecem em efeitos sonoros são totalmente errados, porque o som não se propaga no vácuo. Bem, agora vamos para a próxima pergunta mandada pela Isa, que é quantas luas existem em Júpiter? Então pessoal, são 79 luas. Bem, esse número varia muito conforme o tempo, porque existem luas que são muito pequenas. Por exemplo, ano passado mesmo nós descobrimos mais de 10 luas em Júpiter. Bem, mas as mais famosas luas foram descobertas pelo astrônomo italiano Galilei ou Galilei, que são as luas Galileianas, que no caso são as luas Io, Calisto, Galilei e Galilei. Vamos fazer por ordem de quem está mais próximo de Júpiter. Vamos começar por Io, que ela tem a incrível propriedade de ter atividade vulcânica, mesmo estando bem distante do Sol. Isso acontece por causa de efeitos de maré entre as luas que Júpiter tem e o próprio planeta Júpiter, que é o maior planeta com mais massa do Sistema Solar. Então uma parte de Io recebe mais gravidade do que outra, fazendo com que ela estique. Isso gera energia térmica através de fricção. A gravidade é tão intensa que ela demora 1,7 dias para girar em torno de Júpiter, enquanto nossa lua demora 28 dias para girar em torno da Terra. Temos também a lua Ganymedes, que é a maior lua do Sistema Solar. Ela é maior até que Mercúrio. Agora nós temos também a Europa, que é uma lua muito interessante, que é como se fosse um ringue de patinação, porque ela basicamente não tem montanhas e vales. Ela tem um relevo quase totalmente plano. As terras planícias acharam maravilhosa essa lua, e coberta com uma crosta de gelo. Acredita-se que debaixo da crosta existe um oceano líquido. Isso é muito especulativo, mas possa ser que ela tenha indícios favoráveis à vida. A minha grande questão é, se nós encontrarmos vida em Europa, seriam os europeus que nós encontramos? Não, é verdade. Agora vamos para a última lua de Galileu, que é a lua Calisto. Algo interessante dela é que a sua órbita está além do cinturão de asteroides e da radiação de Júpiter. Então ela pode ter condições mais favoráveis à vida. Bem, essas são as lulas de Galileu. Algo muito interessante é que elas foram descobertas com um telescópio criado pelo próprio Galileu, e elas foram usadas como argumento para o heliocentrismo. Porque antigamente se pensava que tudo girava em torno da Terra. Mas como que poderiam existir luas que giravam em torno de outro planeta? Agora vamos para a última pergunta, ligada por Rafael Maciel, que é se é possível o Sol virar um buraco negro. A resposta é não. Bem, para uma estrela virar um buraco negro, ela precisa ser muito massiva. E o nosso Sol não tem tanta massa assim. Para podermos calcular quanto precisaria ser o tamanho de uma estrela, nós usamos o raio de Churraschild. Para que o nosso Sol vire um buraco negro, ele precisaria ter um raio de 3 quilômetros. Porém, muito provavelmente, ele nunca terá esse tamanho de raio. A evolução do Sol que nós estimamos, é que daqui a cerca de 5 bilhões de anos, ele acabe com o seu combustível de hidrogênio, e ele vai precisar fundir hélio. E já como o hélio precisa de uma pressão muito maior, ele vai virar uma gigante vermelha. E esse gigante vermelho expandirá as camadas externas do Sol, e provavelmente acabará com o planeta Mercúrio, e mudará totalmente as órbitas dos planetas terrestres, e provavelmente vai acabar com a vida na Terra. Expandindo essas camadas externas, ele vai gerar uma nebulosa planetária. E depois uma anã branca, que sobrevive pela repulsão dos elétrons. A morte do Sol, então, seria uma anã branca, não um buraco negro. Caso você queira saber mais, nós temos aqui um vídeo sobre o ciclo de vida das estrelas. Por exemplo, uma estrela que poderia virar um buraco negro, é a VY Canis Majoris, que é simplesmente gigante. Nós temos aqui uma foto comparando ela com o tamanho do Sol. Ela provavelmente vai ser um buraco negro. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Comente nos comentários, caso você tenha alguma dúvida. Use a hashtag singularidade responde. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.